Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro lindo, chamado Fantastis, do George MacDonald. George MacDonald foi um escritor escocese do século XIX. Além de escrever romances, como este aqui, sobre o qual nós vamos conversar hoje, ele também escrevia poesia e sermões. Ele era cristão e chegou a ser ministro. Ele era uma pessoa bastante influente dentro da igreja na Escócia naquela época. A obra de fantasia do George MacDonald influenciou também diversos grandes autores, como, por exemplo, o autor de Alice no Paz das Maravilhas, o Luz Carroll. Inclusive, os dois foram amigos. E existem aí diversas fotografias da família do George MacDonald que foram tiradas pelo próprio Luz Carroll. É dito que ele foi um dos grandes responsáveis por convencer o Luz Carroll a publicar o Alice no Paz das Maravilhas. E durante a leitura deste livro, e ao chegar ao final também, vocês vão entender direitinho a influência ali para criar as histórias de Alice. Mas então... Além de Lewis Carroll, George MacDonald também foi uma grande influência para C.S. Lewis, Tolkien, Neil Gaiman, o próprio Chesterton, tem também o autor do Mágico de Oz, esqueci o nome dele agora, Frank Baum, né? E por aí vai, né? Ele é considerado por muitos aí o pai da literatura fantástica. E eu não sei vocês, mas eu pelo menos nunca tinha visto nenhum livro desse autor traduzido aqui no Brasil. Bem, este é o primeiro livro dele trazido para o Brasil, então, pela editora Thomas Nelson. E eu vou dizer para vocês, viu? Tomara que eles tragam outros livros desse autor, porque eu achei este livro lindo, de doer. Agora, uma coisa curiosa a respeito da escrita do George MacDonald, é que o Tolkien, mais para o fim da vida, dizia que já não suportava mais ler os livros do George MacDonald, né? Então, ele chegou a dizer que era realmente uma escrita ruim. O C.S. Lewis vai ser um pouco mais delicado, mas ele vai dizer a mesma coisa também. Olha o que ele diz aqui na introdução deste livro, né? Escrita pelo próprio C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, Se definirmos a literatura como uma arte cujo meio são as palavras, então, certamente, MacDonald não tem lugar na primeira fila, quiçá nem mesmo na segunda. De fato, há passagens em que a sabedoria e, ousarei chamar de, a santidade em seu interior triunfam sobre, e até mesmo pulverizam, os elementos mais básicos em seu estilo. A expressão torna-se convincente, econômica, adquirindo um aspecto cortante. Porém, ele não mantém esse nível por muito tempo. A textura de sua escrita é indistinta, como um todo, e, por vezes, hesitante. Tradições ruins de pregação também estão presentes. Há, algumas vezes, uma verbosidade não conformista. Em outras, uma velha fraqueza escocesa por floreios. Então, assim, você vai lendo esse parágrafo aqui, parece que ele está acabando com os livros, né, do George MacDonald. Mas a questão é a seguinte, apesar dele concordar com o Tolkien também, e dizer que a escrita do MacDonald não é, assim, perfeita, não é mesmo? Ele vê muitas qualidades. A questão é que, apesar do Tolkien e do próprio C.S. Lewis reconhecerem que a escrita do MacDonald tinha falhas, seus livros foram, sim, de grande importância para os dois, né? Eu imagino que, para o Tolkien, já no fim da vida, retornar para esses livros que ele tinha amado na infância e na adolescência, e ter percebido que não eram lá grandes coisas, é mais ou menos o que acontece com a gente em vida adulta, quando a gente volta para os nossos livros favoritos lá da infância e adolescência também. Existem livros que nos marcam em determinadas fases da vida, mas que não continuam marcantes em outras fases. De qualquer forma, lendo um pouquinho aqui sobre a obra do George MacDonald, este livro aqui, o Fantastis, geralmente aparece aí como sua grande obra-prima, né? É o primeiro livro que as pessoas se lembram quando se lembram do George MacDonald. E é realmente um livro especial, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, então. Bom, pessoal, este livro, na verdade, tem um subtítulo que não aparece aqui na capa, e que aqui dentro aparece apenas como um conto de fadas. Mas no original seria A Fairy Romance for Men and Women, ou seja, um romance de fadas para homens e mulheres, para adultos. Então, nosso personagem principal aqui no comecinho deste livro acaba de completar 21 anos de idade, né? Seu aniversário, e o pai lhe dá de presente uma escrivaninha. Mas não é uma escrivaninha qualquer. É aquele tipo de escrivaninha cheia de gavetinhas, cheia de compartimentos secretos. Então, ao mexer ali naquela escrivaninha, né? Mexer ali nos compartimentos e tudo mais, ele acaba descobrindo ali alguns objetos esquecidos, esse tipo de coisa. E ele encontra também uma fadinha. E aí, essa fada vai lembrá-lo de que, na noite anterior, ele estava lendo um conto de fadas para sua irmãzinha. E aí, ao término da leitura, a menina teria perguntado para ele se existe, né, um país das fadas. E aí, a resposta dele para a irmãzinha foi essa aqui, ó. Presumo que sim, se ao menos alguém encontrasse o caminho para lá. Então, essa fadinha estava ali, só ouvindo, né, essa conversa entre ele e a irmãzinha na noite anterior. E agora, o que ela está fazendo é meio que convidando, né, o Anodos, né, nosso personagem principal, a visitar o país das fadas. Só que ele meio que não acredita. Ele acha que aquilo ali é algum tipo de alucinação, por conta do sono, vai dormir. Quando ele acorda, o quarto dele está muito estranho. Então, assim, tem água, né, pelo chão todo. E, ao acordar, ele está no mundo das fadas. Então, é isso. A gente vai acompanhando a jornada de Anodos nesse país das fadas. Conforme a gente vai acompanhando essa jornada do Anodos no livro, a gente vai percebendo que não existe, assim, um roteiro pré-definido. Ele vai simplesmente passeando por ali. Conforme ele vai passeando, ele vai encontrando, então, essas figuras que vivem no país das fadas. Então, você tem as fadinhas, você tem as flores que têm luz própria, você tem árvores que se movem. Ele vai ser sempre muito bem recebido por todas essas figuras do país das fadas. Mas existe um vilão aqui no começo dessa história que é um freixo, né? Vocês já viram aquela árvore freixo? Então, a gente comentou sobre essa árvore num vídeo aqui do canal sobre o House of Leaves. Vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. O freixo dentro da mitologia nórdica é a árvore que sustenta, né, o céu. Curiosamente, aqui neste livro, o freixo é o vilão da história. Então, assim, é um vilão que precisa ser vencido. Para lutar contra esses vilões da história, então, no primeiro momento, você tem o freixo. Ali na frente, você vai ter gigantes invadindo um território, não sei o que lá. Bom, nosso personagem principal também vai encontrar pelo caminho ali no País das Fadas alguns cavaleiros de lendas arturianas. Então, ele vai conhecer, sei lá, o Galahad, o Percival. Num dado momento da história, ele vai encontrar um vilão que é, na verdade, a sua própria parte sombria. Então, ele vai se dissociar da sua própria sombra. E o curioso é que, quando ele encontra essa sombra pela primeira vez, ele fica com medo da própria sombra. Ele não entende o que é aquilo, né? Aos poucos, ele vai entendendo que aquilo ali é parte de si mesmo. Então, um dos vilões a serem vencidos aqui nessa história é a própria parte sombria do próprio personagem principal. Talvez a gente possa considerar aí essa viagem do Anodos pelo País das Fadas como um romance de formação. Então, ele vai passando por diversas situações ali dentro que vão fazendo com que ele se desenvolva pessoalmente. Então, ele vai se apaixonar por uma donzela que, num primeiro momento, é uma estátua de mármore. Então, de certa forma, é o amor dele. O amor que ele sente que vai fazer com que aquela estátua ganhe vida. Só que essa moça já está prometida a uma outra figura. Então, é um amor impossível. O curioso é que essa moça sente algum tipo de amor pelo Anodos. E o Cavaleiro, que é o seu par romântico, também ama Anodos como um irmão. Ele será recebido também na casa de pessoas que vivem ali, né? No País das Fadas. Que vão tratá-lo como alguém da família. Então, talvez o grande tema aqui dentro de Fantásticos seja o amor em todas as suas formas, né? Não só o amor romântico, mas também o amor da família. O amor da amizade mesmo. Enfim, tudo isso aqui vai sendo desenvolvido ao longo desse percurso do Anodos. Além dessa inserção aqui dessas lendas de cavalaria, né? Você tem o Percival, você tem o Galahad. Você tem aqui também um dedinho de mitologia greco-romana, como, por exemplo, nessa história da estátua. Aqui lembra bastante a história de Pigma Leão. Num outro momento da história, ele vai conhecer uma biblioteca infinita. E dentro dessa biblioteca, ele vai ler uma história que eu achei simplesmente espetacular. É a minha parte favorita deste livro. O livro inteiro é belíssimo, mas essa parte, essa história que ele leu nesse livro, dessa biblioteca encantada, de livros esquecidos, né? Livros desconhecidos no nosso mundo, é um espetáculo. Gente, eu vou contar só o começo da história, porque ela tem um desfecho triste pra caramba. Mas, enfim, é a história de um rapaz que passa por um antiquário, e aí um espelho na vitrine chama muito sua atenção. Então, ele entra naquele antiquário, fica lá observando aquele espelho. Os detalhes entalhados na madeira, né, que servem de suporte pro espelho, são uma coisa, assim, absurda, né? Então, ele fica encantadíssimo com aquele espelho. E aí, quando o dono da lojinha, que é uma figura muito esquisita, né, vai lá atendê-lo, ele pergunta pelo preço, e o preço é uma coisa absurda, né? Enfim, ele não poderia pagar por aquilo. Mas o vendedor da lojinha, essa figura esquisitíssima, acaba fazendo um precinho camarada pro rapaz, com a condição de que, se o rapaz resolver se desfazer daquele espelho, que o venda de volta pra ele. Então, tudo bem. Ele aceita isso, leva o espelho pra casa. O curioso é que, antes de sair da lojinha, ele ouve o vendedor dizendo assim, ah, vendido pela sexta vez. Aí você já começa a achar estranho aquilo. Bom, enfim, ele leva o espelho pra casa, e o que ele vê quando ele olha pra aquele espelho, é a própria sala refletida, só que ele não se vê no espelho. Ele vê uma moça. E não se trata exatamente de um fantasma. Aquela moça existe. Só que ele está, de alguma forma, conseguindo enxergá-la através daquele espelho. Então ele começa a enlouquecer ali, a fazer de tudo pra tentar descobrir quem é aquela moça, como ele poderia fazer pra encontrá-la. Enfim, ele vai se apaixonando por aquela moça. E ela só aparece refletida naquele espelho num determinado horáriozinho, todo santo dia. Só que aí, um belo dia, naquele mesmo horário, ela não aparece. No dia seguinte, ela não aparece também. E aí? Eu não vou contar pra vocês o desfecho dessa história, mas é uma das coisas mais bonitas que você vai ler na vida também. É uma história triste. Inclusive, este livro todo tem uma carga pesada de melancolia. Como, aliás, todas as boas histórias infantis, né, todos os bons contos de fada também trazem, não é mesmo? Mas na minha experiência de leitura com Fantásticos, pelo menos, o que eu tive foi, assim, uma melancolia por conta da... de uma nostalgia, na verdade, da infância. Ao ler este livro, eu fiquei com uma sensação muito parecida com a que eu tive ao ler O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Só que, veja bem, este livro aqui é infinitamente melhor do que O Oceano no Fim do Caminho. É um livro absurdamente lindo. Então, assim, conforme a história vai se desenrolando, é uma imagem mais bonita que a outra que é criada. É um diálogo mais bonito que o outro. Então, assim, é aquele tipo de livro que, apesar de carregar uma alta dose de melancolia, no fim das contas, é aquele tipo de livro que você fecha e você fica assim, poxa, que bom que eu li esse livro, né? Você sai com uma alminha mais leve da leitura de Fantásticos. Que livro lindo! Mas é aquilo, talvez ele funcione melhor se você vestir a sua capinha da sua infância. Principalmente se você, como eu, cresceu lendo e ouvindo histórias dos adultos também, enfim. É uma experiência bonita pra caramba. Não é à toa, né, que ele tem esse subtítulo, né? De um romance de fadas para adultos, né? Mas talvez a gente possa considerar essa história como uma história para adultos de todas as idades. Porque é o tipo de livro que a gente lê e dá até vontade de ter um filho um dia pra poder ler essa história junto com a criança. Mas então, voltando aqui ao livro, um outro detalhe interessante aqui no desenrolar dessa história é uma certa comparação entre o mundo real e o mundo das fadas. É um contraste que é feito aqui neste livro que nem sempre vai ter um bom resultado. Então, assim, tem um momento aqui em que ele vai contar sobre a morte de uma figura feminina. Num dado momento, ele vai encontrar essas figuras que, ao invés de braços, têm asas, né? Isso acontece só com as figuras femininas. As masculinas têm braços. E uma das fadas que vai ouvir essa descrição do povo do mundo real do Anudos vai entrar nesse estado melancólico, né? Então, olha só. Isso está na página 135. Uma forte luz brilhou nos olhos de uma jovem que deu meia volta e caminhou para bem longe com suas asas brancas e púrpuras semiabertas atrás dela. Na manhã seguinte, ela foi encontrada morta debaixo de uma árvore ressequida ao lado de uma colina descoberta a alguma distância dali. Eles a enterraram onde a acharam conforme o costume deles pois, em geral, antes da morte eles instintivamente procuram um lugar semelhante ao lugar de seu nascimento. Ao encontrarem um que os satisfaça deitam-se e se cobrem com suas asas se forem mulheres ou cruzam os braços sobre o peito como se fossem dormir no caso dos homens e, de fato, dormem. Agora, olha isso aqui. O sinal ou a causa da morte vindoura é um indescritível anseio por algo que não conhecem mas que os domina levando-os a buscar a solidão e consumindo-os por dentro até o corpo parar de funcionar. Então você vê a própria melancolia dessa comparação entre o mundo perfeito o mundo das fadas com o mundo real leva não só o leitor a ter uma certa melancolia uma certa saudade das histórias da infância como levam também os próprios personagens do livro a essa melancolia extrema. Então, veja bem tem algumas imagens bem pesadas mesmo a melancolia não fica só por conta da nossa nostalgia o próprio livro também traz algumas imagens muito carregadas. Então, como eu ia dizendo aqui no meio dessa história você vai encontrar mitologia greco-romana como no caso da história da estátua você vai encontrar ali algumas lendas britânicas como no caso ali dos cavaleiros Galahá de Percival existe um peso gótico aqui nessa história também como naquela história do espelho que eu contei pra vocês tem um pouquinho de mitologia nórdica aqui se a gente levar em consideração o tal do Freixo mas vou fazer aqui uma última tentativa de explicar este livro como um todo pra vocês. este livro funciona como um sonho então a gente tem falado bastante de livros oníricos por aqui no começo do ano a gente comentou O Homem Que Era Quinta-feira do Chesterton vou deixar o link lá embaixo no final do ano passado a gente comentou Alice no País das Maravilhas também então assim você vê que tudo parte aqui de um livrinho que foi escrito em 1858 não é mesmo? Bem este livro vai funcionar como um sonho então quando o rapaz acorda no País das Fadas ele vai sair andando por ali passeando sem rumo certo tentando entender onde é que ele está como é que ele foi parar ali mas sem ficar questionando muito as leis que regem aquele lugar ele simplesmente aceita o País das Fadas quando surge alguma coisa que instiga a sua curiosidade aí sim ele vai interpelar aquelas figuras e vai perguntar ali do que se trata o que está acontecendo bem conforme você vai entendendo como tudo aquilo funciona você vai aceitando e se integrando muitas coisas de lá são espelhos do que acontece aqui no nosso mundo real então ao entrar em uma biblioteca infinita você pega um livro e lê uma história ao chegar a casa de alguém na hora da refeição você aceita um prato e se alimenta ao encontrar pessoas se preparando para uma batalha você também vai se preparar para a batalha não há um roteiro pré-estabelecido é um sonho não há roteiro você só segue existem figuras que vão servir de guia em determinadas partes aí da jornada e que vão responder as suas perguntas existem vilões a serem vencidos existem donzelas a serem salvas existe também a constatação de que você também não é uma florzinha de pessoa 100% do tempo você também tem um lado sombrio e dentro deste universo num dado momento esse seu lado sombrio vai se descolar de você para que você possa encará-lo e o resultado final de toda essa jornada é um aprendizado para a vida inteira que é aquilo que eu já tinha comentado com vocês o amor genuíno seja ele o amor em família ou o amor romântico ou o amor dos amigos enfim pode não ser a solução para todos os problemas mas ajuda e é isso gente é um livro bonito pra caramba as imagens que ele vai criando na sua cabeça são assim uma coisa linda de doê como eu tinha dito para vocês existem diversas ilustrações aqui nessa edição que está belíssima também olha só isso a edição está uma coisa linda de doê a contracapa mostrando aqui essa figura solitária começando uma jornada também e é isso o livro é lindo mas não é um livro perfeito não é uma narrativa perfeita em diversos momentos nós somos obrigados a concordar ali pelo menos com o C.S. Lewis e dizer que poxa vida está um pouco enrolado isso aqui não é mesmo mas na verdade mesmo o que me incomodou foi a grande quantidade de canções então em diversos momentos o Anodo ou outras figuras que vão aparecendo aqui também vão cantar e aí você tem o poema aqui da cantoria a letra da música não é mesmo colocado aqui para a gente isso acontece em diversos momentos mas é isso gente é mais um sonho na literatura nem sempre as coisas que acontecem com o Anodo aqui nessa história farão sentido porque aquilo é um sonho ele está em um universo que não é regido pelas mesmas leis do nosso universo mas é um livro muito bonito que eu recomendo fortemente a todos para fazer parzinho aqui com essa leitura eu acabei lendo também esse livro do C.S. Lewis chamado George MacDonald num primeiro momento eu pensei que se tratasse de uma biografia do George MacDonald escrita pelo C.S. Lewis mas não é bem isso o que nós temos aqui é o mesmo prefácio aqui de Fantastis só que um pouco mais expandido na verdade é o seguinte o prefácio contido aqui nessa história neste livro é uma versão reduzida do prefácio escrito aqui neste livro se vocês tiverem os dois livros em mãos aí em casa depois vocês comparem direitinho vocês vão ver minha única ressalva com relação a essa escolha editorial de colocar aqui o mesmo texto praticamente né como introdução dos dois livros é o seguinte para este livrinho aqui do George MacDonald eu acompanhei a leitura com o audiobook e aí eu descobri que existem ali alguns parágrafos que foram suprimentos tá então por exemplo o texto original se encerra com o C.S. Lewis explicando porque ele escreve os pronomes he quando se trata de Deus com H maiúsculo isso foi uma correção que o próprio C.S. Lewis fez porque nos textos originais do George MacDonald isso não acontecia então ele explica isso no último parágrafo do texto que simplesmente não aparece aqui em nenhuma das duas edições bem a questão é a seguinte como esse texto foi escrito originalmente como introdução para este livro sobre o George MacDonald que é na verdade ali gente um compilado de frases escolhidas pelo próprio C.S. Lewis para formar ali gente uma antologia de 365 escritos do George MacDonald ou seja este livrinho aqui vai funcionar mais ou menos como um minutos de sabedoria era um livrinho que todo mundo tinha em casa quando eu era criança gente é um livro pequenininho de capa azul e aí a ideia daquele livrinho é você abrir aleatoriamente ler ali era um salmo se eu não me engano e aí você refletia sobre aquele salmo naquele dia então este livrinho aqui vai funcionar mais ou menos como minutos de sabedoria só que são trechos de sermões do George MacDonald e também de seus romances de seus contos né enfim então essa é uma introdução para explicar como foi que ele chegou aí a essa compilação de 365 escritos do George MacDonald para compor este livro aqui no Fantasties o que o pessoal fez eles retiraram apenas os parágrafos que dão conta ali da biografia do George MacDonald estão contando ali como era a relação dele com o pai a relação dele com a igreja na Escócia como era a sua vida em família e tudo mais então isso foi recortado do texto que está aqui e colocado aqui para vocês então ficou bacana se você se interessa apenas pelo Fantasties está jóia agora se mais para frente você resolver ler esse livro aqui também talvez você tenha um certo estranhamento aqui durante a leitura desse prefácio foi o que aconteceu comigo espero que não aconteça com vocês mas enfim então repito aqui vocês vão encontrar principalmente trechos livros de sermões ali no final do livro dá para a gente saber direitinho de quais livros foram retirados cada um desses trechinhos contidos aqui nesta antologia mas é isso então pessoal reforço mais uma vez a recomendação aqui de Fantasties se vocês têm filhos pequenos se vocês têm o hábito de ler para as suas crianças aí para os seus sobrinhos e tudo mais olha só fica aqui essa dicona para vocês e para quem gosta de livros de fantasia para quem é fã do C.S. Lewis ou do Tolkien conhecer aqui um pouquinho de um dos seus grandes mestres vai valer muito a pena é um livro lindo gente eu devo ter dito isso umas 20 vezes aqui nesse vídeo não é mesmo? então tá bom e para quem se interessa por um livrinho tipo Minutos de Sabedoria está aqui também essa antologia de trechinhos aqui do George MacDonald escolhidos pelo C.S. Lewis então é isso pessoal vou ficando por aqui antes de encerrar esse vídeo gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui do lado na descrição do vídeo vocês também encontram todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também caso você também queira se tornar um apoiador do canal dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso então vejo vocês nos próximos vídeos do canal um beijo grande e até mais um beijo grande um beijo grande Obrigado.